As pombinhas aqui na Lagoa dos Papos, em Artur Nogueira, São Paulo, interior de São Paulo, né? Vem, mãe, ali no meio, olha que lindo, aqui a noite é cheio, 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 minha mãe ali de novo, olha a garça ali, olha, só pescando, é que a água está meio chuja, porque está ligada ao chafariz, mas dá para ver todos os peixes, né mãe? A pomba ali estava tomando banho, porque dá para ver todos os peixes aqui, muito lindo aqui, aqui vem gente da região inteira, passear, de noite aqui é muito cheio, né mãe? Olha, ela vai tudo isso, olha, rudia lá longe, depois eu vou fazer um vídeo em volta, rudiano, aquela lanchonete ali, o nome é A Toca, a noite ela estava cheia, aqui é o Green Camp, olha que lindo, olha a gente andando, os passarinhos por detrás das pombas, olha a gente, lindo, lindo mesmo, né? Um lugar bonito para vir com a família, passear, olha, lá que é o lago principal, é enorme, depois eu vou rodear lá, tudinho, olha quantos passarinhos ali, frente ali, olha que lindo, uns passarinhos pretos, parece pássaro preto, não é tisiu, não é tisiu, é pássaro preto, olha que lindo, uma maravilha mesmo, um lugar muito, muito lindo, quem puder vir conhecer, venha que não vai se arrepender, a noite aqui é muito gostosa, de sábado, domingo, as pessoas andam aqui de patins, fica bastante família aqui, muito lindo, eu vou fazer um vídeo em volta dos, rodeando a lagoa agora, de dentro do carro, não vai ficar muito bom, porque eu estou dirigindo, mas vou tentar para mostrar para vocês um pouco mais, a pombinha ali, não está dando para ver lá, a outra lagoa, olha, que lindo que é lá, lá tem os ganchos, por aqui mãe, vamos voltar já lá, você quer andar mais aqui? você quer ir lá? mas para lá do outro lado, que é mais perto, olha que paraíso, a ponte, o lado, aqui dá para ver todos os peixes, mas a água está suja, porque, essa fonte ligada, não está dando para ver, uma pena, quando eu vim em abril, eu vou vim para ver se dá para gravar, na ponte, que é muito bonito, olha, tudo aqui, carrinho de churros, Lagoa dos Pátios, em Artur Nogueira, olha, estou rodeando aqui, para ver, olha as casas que lindas, aqui na beira, a lagoa ali, está vendo, Lagoa dos Pátios, aqui é o Green Camp, muito lindo aqui, aqui é a toca, a lagoa ali, as pessoas vêm, ficam sentadas nos bancos, aqui tem um colégio, não está dando para ver muito não, aqui é uma pizzaria, aqui é uma pizzaria, estão pescando, né, olha, ali a outra lagoa, essa que é a lagoa principal, vocês estão dando para ver, não dá para ver direito, né, de noite aqui, é até difícil de andar, né mãe, é, tanta gente, ai, eu achei que você já ia, não, vou rodear, vou rodear aqui, lá, olha, para cá fica os comércios, olha, aqui é a sorveteria, aqui é um campo de uma quadra de basquete, um campo de futebol, e uma quadra de vôlei, tudo aqui no mesmo local, olha, então aqui, olha, os comércios, tudo na beira, olha, então é isso pessoal, esse foi o vídeo da lagoa, tá, deu para mim filmar um pouco, pelo menos, tem vez que te amamos lá, vamos lá,